Opa, pois é, parabéns, você chegou no meu canal. Se você não me conhece, bom, eu sou conhecido como... Pequenas Conexões Teorísticas. Mais conhecido como Blinkzim, no caso. E, pois é, eu tenho um canal de teoria. Cara, eu sou uma pessoa que acompanha bastante o YouTube, desde a minha adolescência. E se tem uma coisa que eu acho que é bem escassa dentro dos canais do YouTube, são canais de teoria. Tem bem pouquinhos, eu mal conheço 10 canais de teoria aqui no YouTube todo. E olha que eu já tenho esse canal aqui há praticamente 2 anos. E uma coisa que tem muito dentro de canais de teoria são repetições de comentários que, se você for em todo canal de teorias, você vai encontrar. Uma coisa que eu encontro em todos os meus vídeos também, principalmente, são duas perguntas que vocês perguntam tanto, mas tanto, que é a mesma coisa que o vídeo de Nagator, véi. Eu decidi fazer um vídeo só pra responder isso, porque eu não suporto mais responder essa pergunta. E essas duas perguntas são justamente, por que diabos canais de teoria demoram tanto tempo pra postar um vídeo novo? E o segundo ponto é... Link, como? Assim, só como? Como diabos você posta vídeo tão rápido? Segredos serão revelados. Então pra sanar essa curiosidade, eu vou responder essas duas perguntas pra vocês em um só vídeo. Mostrando pra vocês uma base de como eu faço as minhas teorias. Como os vídeos que vocês conhecem chegam tão bem editados pra vocês nos drops, sábado e domingo sai quatro, cinco vídeos às vezes. Vocês finalmente vão entender um pouquinho de como é o processo de fazer uma teoria. E se você, meu caro amigo Mateuzinho de camiseta amarela, você quiser ter um canal de teoria, mano, você vai desistir depois desse vídeo. Assim, você vai desistir com toda certeza. Mas tudo bem, vai. Vamos direto pro vídeo. Senta aí e vem comigo. Ok, começamos o seu novo canal de teoria. Você tá em casa, sentado na cadeira, coçando a bunda, sem nada pra fazer. E você acabou de selecionar um jogo. Qual é o primeiro passo pra poder fazer uma boa teoria desse jogo? Disseca o jogo completamente. Se tem uma coisa que eu vejo bastante na internet, inclusive em algumas tentativas de projéteis de canais de teoria pequenos, são muitas pessoas que acham que, bom, depois de ter jogado o game, ela já tem propriedade o suficiente pra poder fazer uma teoria do jogo. Mano, você tá muito errado assim. Você tá longe, mano. Você tá muito longe. Jogos de mistério não tem esse nome à toa. Eles têm diferentes níveis de mistério. E sim, existem jogos entre esses que você consegue fazer uma teoria só jogando game. Só dando uma bolhada no game, jogando, assistindo uma ou outra gameplay de outras pessoas. Mas existem níveis e níveis de games de mistério e níveis e níveis de mistérios adicionados dentro de games. Nós temos como um bom exemplo Inside e Limbo, que são dois games indie muito simples. Os jogos não têm diálogo, então eles já são misteriosos o suficiente só por existirem. Então, você consegue fazer uma teoria de Inside e de Limbo só de você ter jogado o jogo. Você anota, usa sua criatividade pra tentar dar uma razão àquela história e, boa, você conseguiu. Só que aí, meio que qualquer pessoa consegue fazer isso, né? Então a maioria dos criadores e de empresas que criam jogos de mistério vão um pouco além disso. Um exemplo de um joguinho um pouquinho mais complexo seria Don't Starve, No qual, sim, nós temos um mistério ou outro ali dentro de coisas que podemos pegar dentro do jogo. Sim, no entanto, nós temos coisas como o Puzzle de Meteos, que literalmente são sites que tem puzzles do lado de fora do game. E você precisa resolver com outras pessoas, você tem verdadeiros enigmas pra resolver, você tem verdadeiros códigos, você tem muita coisa diferente ali pra você poder usar. E dentre esses níveis de games, nós temos jogos mais difíceis, jogos mais difíceis, até a gente chegar no nível dos jogos que o criador é um psicopata louco, que realmente escondeu as coisas ao nível tipo... Não, Anonymous não vai achar os segredos no meu jogo, não vai achar. Quem imaginaria que em Doki Doki Literature Club Simulator, você joga o game e você acha que já tem mistérios o suficiente, plots o suficiente no jogo, com aquele final com a Mônica e etc? Quem conseguiria imaginar que se você abrir a pasta do jogo, você pegar o arquivo da Sayori, por exemplo, você consegue converter esse arquivo pra um formato de áudio. Esse áudio você consegue converter pra um QR Code, que escaneando esse QR Code, você encontra um site do Projeto Libetina, que é um dos maiores mistérios do jogo. Mas quem que conseguiria imaginar isso aqui? Quem que consegue decifrar isso aqui? Ou seja, pra ter um canal de teoria, basicamente, você precisa ser criativo, você precisa ser esperto, e ao mesmo tempo você tem que ser o Sherlock Holmes. É isso, você tem que ser o Sherlock Holmes. Se você não tem o Sherlock Holmes, bom, você, sei lá, compra um no Mercado Negro, dá um jeito aí. Essa é uma parada que deu muito trabalho pra mim no começo do canal, porque muitas pessoas desmereciam bastante o meu canal. Afinal, eu fazia bastante vídeos de teoria de jogos antigos, que já tinham sido decifrados por outras pessoas, então eu sempre tinha aquele tipo de comentário que me dizia que, ah, mas aí se você tá resolvendo agora, que já decifraram o jogo, fica mais fácil, né? É justamente por isso que hoje em dia eu faço teorias das animações do David Furt, essas que ninguém nunca fez teoria das animações do David Furt. Ou seja, se você assistia as teorias de Sock 6, Cream, entre várias outras, sim, você pode assistir com toda certeza. Eu fiz tudo aquilo do zero. Eu fiquei, tipo, duas semanas assistindo Sock 6 em looping pra poder fazer uma teoria pra vocês. Foi torturante. Foi. Fiquei louco? Fiquei. Mas, consegui. Depois de ter dissecado o game ao máximo, juntar do máximo de mistérios possível, a segunda coisa que você precisa fazer é procurar por conteúdo na internet. Porque se tem uma coisa que vocês, com certeza, já aprenderam na internet, é que não importa o quão bom você seja, o quão grande você seja, o quão incrível você seja, você sempre vai ter um problema estranho que outra pessoa já vai ter passado por esse problema em 2013 no Yahoo Respostas. E aí, essa pessoa já vai ter resolvido há anos esse problema. Com teorias, é praticamente a mesma coisa. Tem um monte de mistérios dentro desses games e um monte de coisas escondidas realmente que se você simplesmente procurar por aí em Reddit, você vai encontrar pessoas que já encontraram vários mistérios que você nem imaginava que tinham dentro dos games. Inclusive, uma coisa que eu sempre faço por minha própria conta e risco é assistir outras teorias de outros youtubers sobre o caso. Não sei porquê, mas no início do meu canal, eu sempre tive uma pira na minha cabeça de que eu precisava fazer teorias únicas. Então, eu não podia, por alguma razão na minha cabeça, assistir teoria de outros canais. O que é óbvio que só piorava ainda mais a minha situação, porque como que eu vou fazer uma teoria diferente das outras se eu não via as outras? Link matemáticas épicas. Então sim, é sempre bom que você assista teorias de outras pessoas, o que nos leva ao nosso terceiro ponto de como eu faço minhas teorias, que é anotar o meu quadro de dúvidas. Afinal de contas, o que é uma teoria, basicamente? Eu tô tentando resolver um mistério pra vocês. Vários games e animações têm diferentes tipos de mistérios e diferentes níveis de mistério, como eu já falei pra vocês. E isso já responde uma pergunta muito icônica, que é, por que às vezes eu anuncio que vai ter uma teoria de alguma coisa e aí, tipo, demora três meses pra sair a teoria desse negócio? Eu geralmente não atraso vídeos no canal, mas sim, eu atraso muito algumas teorias. E isso é justamente por conta do nível de mistério que alguns jogos têm. Um exemplo, se eu for fazer uma teoria de Undertale, como eu já fiz aqui no canal, quais que são os maiores mistérios de Undertale em si? Bom, isso é óbvio, o WD Gaster. O WD Gaster é basicamente o maior mistério que a gente tem dentro de Undertale. Então, quando eu fiz um vídeo de teoria do WD Gaster, eu basicamente comecei o vídeo falando, ó, WD Gaster. E aí, eu começo a falar, é 500 vezes mais simples do que fazer um vídeo de teoria de Little Nightmares, por exemplo, onde em Little Nightmares eu tenho que teorizar os jogos, eu tenho que ler os quadrinhos, eu tenho que procurar por coisas escondidas, o jogo não tem diálogos, então eu preciso procurar pelos arquivos do jogo, eu preciso descobrir os nomes dos personagens, os nomes dos cenários, eu preciso assistir teorias, eu preciso assistir entrevistas com os criadores. Onde em muitos desses jogos de mistério, os criadores fogem das perguntas, ou então não dão respostas tão óbvias. Um exemplo são justamente os criadores de Little Nightmares 2. Há alguns meses atrás, antes do jogo lançar, eles disseram que o segundo jogo era uma sequência do primeiro. Ou seja, o segundo game se passava logo depois do primeiro. Há duas semanas atrás, eles mandaram no Twitter que era mentira. Eles só falando que não, a gente mentiu de propósito pra vocês não descobrirem a história do jogo. Ou seja, dentro da história dessas paradas com games, tem bastante baits aqui e ali pra cair. Alguns games, talvez eu não vou nem mentir pra vocês, não demorou nem um dia pra poder fazer a teoria completa. Enquanto que alguns jogos, tipo Little Nightmares 2, eu fiquei uma semana inteira procurando o conteúdo do jogo, pra conseguir tentar trazer alguma coisa que fizesse sentido. E mesmo assim, depois eu tive que ir ponderando, postando parte 2, parte 3, pra poder tentar corrigir alguns erros, que eu acabei comentando na primeira parte. E aliás, eu vou deixar um adendo aqui, hein? Não queria me gabar, mas fui eu que descobri que os caras do Little Nightmares tinham mentido lá no começo, hein? Não querendo me gabar assim. Mas aí, quem não acreditou em mim na época, se ferrou aí. Se ferrou aí, viu? Mateus, seu otário. E isso finalmente nos leva ao último ponto da criação de uma boa teoria. Esse que pra mim, mano, é o pior de todos. É o mais difícil, é o mais chato, que é o quê? Gravar um vídeo e deixar ele da hora, interessante e com menos de 15 minutos. Esse me lasca, mano. Esse toda vez me lasca. Se você assiste conteúdo com frequência aqui no YouTube, você deve perceber que tem muita diferença de assistir uma teoria de um game no meu canal e assistir algum vídeo, sei lá, de algum canal de comentários ou alguma coisa do tipo. Afinal de contas, eles são bem mais específicos com o que eles vão falar. Quando você abre um canal de comentários e o nome do vídeo é tipo o Exposed do Claudio. Você entra meio que esperando que vai ter um Exposed do Claudio, então o cara meio que só fala que eles sofrem um Exposed e começa a falar sobre o que aconteceu. É uma parada bem mais simples do que você entrar e ter uma teoria de Little Nightmares, onde pra muitas pessoas que nunca jogaram o jogo, nunca tiveram contato com o game, eu preciso explicar, eu preciso dar uma base do que é o jogo pra as pessoas entenderem e não ficarem perdidas durante o vídeo. Então, todas as vezes que eu faço uma teoria de alguma coisa, praticamente os primeiros seis, sete minutos do vídeo são eu explicando o que é o jogo, o que acontece, como funciona, quais são os mistérios do negócio. A mesma coisa as teorias de animações do David Fertz, eu tenho que explicar o que diabos são as animações do David Fertz, eu tenho que explicar quem é o David Fertz, eu tenho que explicar o que diabos tá acontecendo aqui, pra depois eu passar pra teoria. Que como vocês podem ter percebido no resto do vídeo, só eu ter pesquisado tudo aquilo lá, todos os mistérios que você pode ter encontrado ou não encontrado, já dariam um belo vídeo de dez minutos. Então, pra poder resumir todo o jogo, resumir a teoria e fazer isso dar doze, treze minutos no máximo, é basicamente a pior parte da teoria. É literalmente isso, é a pior parte. Na maioria das vezes que eu gravo uma teoria, seja ela pequena ou grande, ela fica em média com cinquenta minutos. Eu não tô só, eu tô falando na moral, ela fica mais ou menos com cinquenta minutos. Então, eu corto, picoto ela, muitas vezes eu acabo regravando, algumas teorias que vocês assistem, cara, eu gravo cinco, seis vezes pra poder tentar resumir as coisas de uma forma bacana, não enrolar tanto assim e postar da forma mais legal possível e algumas simplesmente não tem como. Como por exemplo, Don't Starve que eu postei durante essas semanas. Eu fiz dois vídeos de quinze minutos explicando a história e ainda nem deu pra começar a teorizar Don't Starve. Foram só dois vídeos explicando a história. Era praticamente impossível com o conteúdo que aquele jogo tinha explicar tudo em um, dois vídeos. Eu praticamente tive que separar o negócio em no mínimo cinco partes. E depois que você fez tudo isso, gravou, editou, tentou deixar da forma mais dinâmica possível pra poder postar, dependendo de como você respondeu as dúvidas, de como você pensou naquele mistério, de como você tentou resolver aquele mistério, talvez você consiga juntar as peças do quebra-cabeça e aí talvez você tenha uma teoria boa. Talvez. Não é total certeza. Talvez. E aí finalmente você consegue postar o vídeo. Nossa, que bosta essa teoria. Gostei mais do do Corey. Game Theory já fez uma teoria dessa em 2013, não gostei não. Não gostei não, viado. Você errou o nome do personagem X ali em três minutos de vídeo. Mas enfim, já é mais bom. Esse foi o meu vídeo sobre como eu faço minhas teorias e espero que isso ajude um pouco vocês a entender como que as teorias são feitas. porque às vezes as teorias demoram um pouco pra poder sair aqui no canal e respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, por que a maioria dos canais de teoria demora tanto pra postar? Sinceramente, é só porque eles querem mesmo. Não se enganem tanto assim, uma teoria não demora dois meses pra poder ficar feita, não demora um mês pra ficar feita, é uma semana no máximo. Eu sei que a maioria dos canais de teoria costuma postar de um em um, dois em dois meses, no entanto, Javes, a maioria dos canais que posta com essa frequência são canais de um milhão de inscritos, que postando um vídeo só conseguem formar dinheiro pra poder sobreviver um mês inteiro. No entanto, não, eu não sou um super gênio por poder fazer teorias em uma semana, não, eu só faço o meu trabalho. É difícil fazer teorias, é difícil, mas não é impossível. Enfim, bom, esse foi o vídeo, Javes, muito obrigado por ter assistido, um beijo e abraço, valeu, eu falei até, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho